Vou confessar uma coisa pra vocês. O que eu acho mais legal nos jogos de Fate é a forma como eles fazem esse resgate de figuras históricas, muitas vezes até obscuras, pouco conhecidas. Querendo ou não, é uma forma da gente conhecer e até se familiarizar com essas figuras que de outra forma talvez nem conheceríamos. Quantos de vocês tinham ouvido falar de Florence Nightingale antes dela aparecer nos jogos de Fate ou Helena Blavatsky? Ainda assim, você sabe como foi que essas duas figuras morreram? E todas as outras? Meu nome é Lucas Franco e esse é o assunto do vídeo de hoje. E antes que apareça mais alguma waifu nos jogos de Fate, já deixa aí o seu like e a sua inscrição. Você me ajuda demais quando faz isso. Falando em waifus, acho justo a gente começar a nossa lista com ela, Nero. Foi uma das maiores surpresas lá nos meus vídeos de react, né? Ainda mais depois, quando ela apareceu vestida de noiva, simplesmente porque sim. Aliás, como alguns de vocês muito bem disseram nos comentários, é possível que isso seja uma referência ao Sporo, o escravo que o Nero tomou como amante depois da morte da esposa. Esposa essa que provavelmente foi ele mesmo que matou, sem surpresa nenhuma, né? Embora Nero, no Fate, seja essa figura carismática até simpática, o verdadeiro Nero era um cara perturbado de verdade. Um governante tirano que perseguiu os cristãos e é acusado até hoje de incendiar a cidade de Roma. Mas era conhecido também pela personalidade excêntrica, extravagante, que incluía aí o amor pelo teatro e pela música. Chegou até a se apresentar em público como ator, inclusive vestindo-se de mulher. Então até que não tá tão longe assim, né? Da figura do Fate. Mas no fim, essa busca pelo poder e essa propensão dele para a crueldade mancharam a sua reputação para sempre. Ele morreu como um tirano e foi assim que entrou para os livros de história. No caso, né? A morte dele aconteceu quando ele tinha 30 anos, depois de ser declarado um inimigo público pelo Senado. Ele até tentou fugir, né? Disfarçado ali junto com alguns dos seus homens mais leais. Mas não tinha saída, né? Os perseguidores já estavam perto demais. Nesse momento, ele ordenou que fosse feita uma sepultura e pensou em tirar a própria vida. Tava quase fazendo isso, só que não conseguiu, não teve coragem. É dito que no fim, ele ordenou que o seu secretário particular, o Epafrodito, realizasse essa tarefa, né? Então assim foi o fim de Nero Claudio, o artista tirano de Roma. Continuando aí por uma ordem cronológica, a gente vai avançar um pouco no tempo, 10 séculos no futuro, até o ano de 954, quando morreu o rei Éric Machado de Sangue. Então, né? Das loucuras e das excentricidades dos imperadores romanos, a gente vai direto para a selvageria e a violência dos reis vikings. Em feito, ele aparece como um berserker, do jeitinho que você espera que um berserker seja, né? Quase que um animal trucidando os inimigos que aparecem pela frente, um atrás do outro. E isso aparece representado ali na forma daqueles chifres, né? Quase como se ele fosse um demônio de verdade. Na vida real, ele recebeu o apelido de Blodaxe, o Machado de Sangue, justamente pela reputação dele como guerreiro, né? Mas também por ter matado ali uns irmãos dele, tudo isso para manter o trono. Tem uma história cheia de altos e baixos, né? Tornou-se o rei da Noruega logo depois da morte do pai, mas entrou em guerra com o irmão, que reivindicou o trono. Depois, o Éric se mudaria para as ilhas britânicas, né? Atuando ativamente como um pirata viking. Fez até um estrago na Escócia, ali na região da Irlanda. Tudo isso enquanto tentava se estabelecer como rei do reino viking da Nortumbria, que estava ali perto, né? O mais legal é que, supostamente, ele teria sido aconselhado por uma bruxa, que por acaso também era esposa dele. Mas toda a vida chega a um fim, e a dele foi tirada em batalha de espada na mão. Foi na Batalha de Stenmor, onde ele foi assassinado por Marcus, o filho do Conde Ossos. Agora, passado mais alguns séculos, até 1431, o ano que morreu Vlad III, o Empalador. Ele que tem uma das melhores representações no universo de Fate, com aquele visual sombrio, vampiresco. E lógico, não tinha como ser diferente, sendo ele a maior inspiração para a criação do Conde Drácula. E lá no Fate ele aparece como Lancer, né? O maior herói da história da Valakia, o cara que conseguiu repelir todas aquelas invasões otomanas. É um personagem de destaque também no anime, o Apócrifa, o líder da facção negra. Eu gosto como ele se porta, né? Como um senhor de castelo, sempre muito nobre, elegante e perigoso. O que faz sentido, né? Quando a gente pensa na figura real, no Vlad III mesmo. É um desses caras que nem parece que existiram de verdade. São tantas lendas, tantas histórias fantasiosas que mais parece uma figura inventada. Só que não, né? Ele existiu. E ele de fato gostava de empalar os seus inimigos e de fato deu trabalho para os otomanos. Não apenas repelindo as invasões, como também atacando. E efetivamente ele massacrou dezenas de milhares de turcos. Então, apesar do reinado dele ser marcado pela violência, pela brutalidade, o Vlad III é mais lembrado pela luta contra a expansão otomana ali na região da Europa Oriental. Visto até como um herói pela defesa da Valakia. Aí vem aquela história, né? Todo vilão é o herói da sua própria história. E não seria diferente aqui. Mas não teve jeito. O Vlad acabou morrendo em combate antes de chegar aos 50 anos. E como tudo na vida do cara, né? A morte dele também está cercada de lendas e versões diferentes. Não se sabe exatamente como foi que ele morreu. Uns dizem que foi morto num acampamento assassinado por um invasor turco disfarçado. Um ladino. Outros defendem, né? Por outro lado, que ele foi morto pelos próprios homens que o confundiram com um turco. O que faz sentido. Fazia parte das estratégias dele se disfarçar de turco. Seja como for, é dito que o corpo dele foi cortado em pedaços e a cabeça foi enviada como prêmio para o sultão otomano. Beleza, Francis Drake, o pirata, mais um que recebeu um visual bem diferente lá no universo de Fate. Um visual muito bom. Inclusive, eu gosto dessa personalidade egoísta, gananciosa, que tem tudo a ver com a figura histórica do pirata. Ela também é descrita como diabólica em batalha e não vê diferença entre uma pessoa que seja um modelo de virtude e outra que seja canalha e desonesta. É uma mulher pirata descrita como mais viril do que os homens. Uma personalidade forte. No fim, acho que a gente pode trocar todo esse parágrafo por uma palavra só. Braba. Coisa que o Francis Drake original não era muito. Tudo bem, ele tem uma biografia cheia de aventuras. Começou como pirata e morreu como Sir, um homem de confiança da rainha Elizabeth. Inclusive, é visto como ícone dessa era elisabetana. Ele ajudou a estabelecer a supremacia naval inglesa sobre a Espanha e foi ele que abriu caminho para a colonização inglesa das Américas. Mas, claro, pelos espanhóis, ele era visto como um pirata, um corsário no pior sentido da palavra. E ele era mesmo. Não tenha dúvidas disso. Um corsário nada mais é do que um capitão que é pago para saquear navios inimigos. E foi isso que ele fez durante boa parte da vida. Mas eu acho que a versão histórica do Francis Drake se distancia da versão do Fate no sentido de que ele é muito mais um nobre, um comandante militar, do que um pirata aventureiro, né? Que é a vibe que me passa lá a moça do Fate. Seja como for, digamos apenas que o Francis Drake não teve uma morte muito honrosa. Ele morreu de desinteria aos 55 anos de idade durante uma expedição na América Central. Antes de morrer, ele pediu para ser vestido com a sua armadura completa e o caixão dele foi jogado no mar, onde ainda está até hoje. E assim a gente chega no século XVIII, na França, terra de Maria Antonieta, uma mulher de excessos e extravagante que desfilava pelas ruas de Paris com os vestidos mais elegantes, mais caros, mais deslumbrantes, enquanto o povo morria de fome. É uma figura controversa, até odiada, né? Que no Fate aparece representada mais uma vez como uma garota bonita e simpática. É dito até que ela nasceu para ser amada e não sabe o que é ser odiada. Tá lá na descrição da personagem e eu achei muito legal. Então, quando as pessoas gritam para ela ou xingam, ela simplesmente sorri em resposta porque só consegue responder com amor. Isso mesmo no momento da sua morte. E ela também adora bannos. Achei que seria importante citar isso aqui. É uma visão bem diferente dessa figura real, que aparece mais como uma pessoa frívola, gastadora, chamada pelo povo de Madame Déficit. Ela entrou para a história como símbolo da decadência da monarquia francesa. Mas Justiça Seja Feita é também uma figura trágica, vítima do seu tempo. Foram muitos boatos e mentiras que fizeram só piorar essa reputação dela. Então, é uma figura que vem sendo reavaliada com o passar do tempo. Mas uma coisa é certa, tanto no feito quanto na vida real. O senso de moda é considerado impecável. Maria Antonieta, a última rainha da França, foi executada na guilhotina no dia 16 de outubro de 1793. Ela foi acusada de traição e de conspirar contra a república francesa. E sua execução foi uma medida radical tomada pelos revolucionários para acabar com a monarquia e o absolutismo. Inclusive, o carrasco-chefe daquela época, muito famoso, também aparece no universo de Fate. O Charlie Henry Samson, essa figura sombria e misteriosa que ainda viveria muitos anos depois disso. É dito que ele morreu de causas naturais já bem velhinho. Não foi o que aconteceu com o Billy the Kid. Porque o nome já diz tudo, né? Não é Billy the Old. Mas então, ele morreu bem novinho, com 21 anos de idade. Tem até uma lenda que diz que o Billy the Kid matou uma pessoa para cada ano de vida. Mas hoje a gente sabe que o número de assassinatos, de fato, atribuídos a ele é muito menor. Mesmo assim, o cara tem uma reputação que já dura muito mais de um século. É uma daquelas figuras cheias de facetas. E, embora fosse um criminoso, ninguém duvida disso. Era visto também como uma espécie de anti-herói. Como ele também aparece lá no Fate, né? Até como uma figura simpática, carismático. Um cara impulsivo, rebelde, que luta contra um sistema corrupto com todas as armas que tem. De toda forma, ele morreu como uma figura emblemática da história americana. O símbolo máximo da figura do Fora da Lei, né? Lá do Velho Oeste, que todo mundo gosta. Tanto que o cara inspirou uma infinidade de histórias. E olha aqui, perto de todas as outras figuras que a gente falou aqui, nem faz tanto tempo assim que ele morreu. No fim das contas, a vida do Billy the Kid terminou de forma trágica em 1881. Morto a tiros por Pat Garrett, um xerife do Novo México. Foi durante uma operação policial para capturar o Billy, que tinha escapado da prisão alguns meses antes. Agora é o seguinte, se você quiser que eu volte aqui para continuar com a nossa lista, é só você arrebentar esse botão do like. Eu vou deixar aqui nos cards outros vídeos parecidos. Por enquanto, fico por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.